E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, começando mais um vídeo para nós aqui no sábado, trabalhando com o baralho cigano, e a pergunta que trago dessa vez é vamos resolver as nossas diferenças? Então, é um vídeo que vai para quem de repente está numa situação difícil aí com alguém, né? Com briga, enfim, com energia ruim. Será que as diferenças serão resolvidas para prevalecer a harmonia? A gente vai pesquisar aqui nas cartas como é que está a energia para direcionar esse caminho. Para quem acompanha o canal, sabe do meu cachorro aqui, né? Que às vezes eu falo, esse que vocês de repente estão escutando é da rua mesmo, tá? Não é o meu não. Enquanto eu estou aqui embaralhando, aproveito para pedir a sua inscrição no canal. Assim nós ficamos juntos por aqui. Ó, a gente vai colocar assim, três cartas para você escolher uma, que é para a gente ver como é que está a qualidade da energia que se apresenta e que vai favorecer a harmonia, ou que está mostrando um caminho mais difícil para a resolução de problemas, né? para você resolver as diferenças. Então escolhe aí a sua carta, da esquerda, do centro ou da direita. Vamos lá, gente. Abrindo as nossas cartas, espero que você já tenha feito a sua escolha. Comece pela esquerda, vamos na abertura padrão aqui. Temos aí a carta da casa, a carta do lar, número 4 do baralho, que se refere ao próprio lar, né? As coisas dentro de casa. É uma carta que fala também de segurança, de familiaridade. Então mostra um caminho aí seguro para se resolver as diferenças, para que os problemas sejam tratados adequadamente, para que o diálogo possa acontecer e oportunizar o entendimento, tá? Então aqui, para quem fez essa carta da esquerda, está recebendo uma boa energia para conseguir resolver as suas diferenças com alguém, né? Para fazer prevalecer a harmonia. Então, uma energia boa na esquerda. Vamos olhar na direita agora. Aqui vem a carta do livro. Essa carta fala do quê? De uma postura mais reservada, de uma pessoa mais fechada, né? Então, de repente, isso daqui pode criar agora uma certa dificuldade em relação à possibilidade do diálogo, né? Exatamente para se resolver as diferenças, para resolver os problemas, para fazer prevalecer a harmonia. O que dá para a gente falar aí? Não é uma carta que mostra uma energia pesada, não, tá? Não está mostrando dificuldades para se resolver as diferenças, tá? Qual a dificuldade, né? Entre aspas, dá para a gente dizer. De repente, você lidar com alguém que não está muito afim de conversar. E é claro que a ausência do diálogo dificulta um pouco as coisas. Mas, importante, não é uma carta que mostra uma situação problemática, né? De os problemas sendo alimentados de um caminho realmente complicado para a resolução. A gente percebe só o seguinte. É importante você ter aí uma dose de tato, né? Você está precisando conversar? Está precisando chamar para conversa? Está precisando falar a respeito de alguma coisa importante? Vai ter que saber a hora para isso. Tem que perceber como é que está o clima da pessoa, tá? Porque quando a gente lida com alguém que pode estar nessa postura aí do livro, mais fechado, mais reservado, tá? Então, eu não estou querendo muito conversar agora. E se você forçar a barra comigo, vai ser pior. Porque aí você vai me irritar, né? Então, é esse tato, essa sensibilidade que você precisa ter. Então, não é uma carta que mostra complicações, mas só traz essa característica de o diálogo poder demorar um pouquinho para poder rolar. Porque a pessoa traz essa posição aí um pouco mais fechada. Não é muito afim de conversa agora, tá? Então, é só não forçar a barra. É só ter a sensibilidade para identificar o momento adequado para uma conversa, né? Não querer forçar uma situação. Agora, aqui na direita. Temos aí... Olha que beleza. Como brilha essa carta, né? Nesse baralho, a carta das estrelas é muito bonita, né? E essa, a carta das estrelas, a carta 16 do baralho cigano, é a carta do êxito. A carta que mostra que vai dar tudo certo. Traz uma energia muito boa aqui, positiva, tá? Então, com certeza, um caminho aí para a resolução dos problemas, para se resolver as diferenças, para ficar tudo numa boa e para abrir passagem para as coisas boas. Sendo a carta do êxito, sendo a carta que permite sonhar para que a gente possa realizar, né? Então, muita coisa boa tende a se desenhar por aqui. Então, se foi a sua escolha, essa carta da direita, você está com uma energia aí muito favorável para poder lidar com as suas dificuldades em relação a alguém, né? Agora, eu finalizo, então, passando uma dica para todo mundo, tá? Cada um já recebeu aí a sua vibração, a sua energia com a carta pertinente, né? Conforme a escolha. E a minha dica para todos, quem estiver passando por problemas com alguém, precisando melhorar a situação, é o Salmo 91. Quem não conhece esse Salmo, vale a pena. Para vocês tomarem o conhecimento da energia que tem, no que diz respeito à proteção contra as forças das sombras, tá? Para iluminar o seu caminho, para fazer valer toda a energia boa que tem para fluir sobre a sua vida, afastando os males, tá? Então, esse Salmo, eu acho que vale a pena para todo mundo, principalmente se você está numa situação mais difícil, está numa situação de aflição em relação a alguém, querendo ver alguma coisa se resolver, vale a dica desse Salmo para você. E também é importante dizer que esse Salmo você deve recitar em voz alta antes das 18 horas, tá? Não importa quantas vezes você queira fazer, mas sempre durante o dia, antes das 18 horas, tá? Importante dizer também, não é um Salmo que vai te trazer a pessoa amada. É um Salmo para afastar os males da sua vida, para de repente afastar energias negativas que possam estar interferindo na sua felicidade. Mas é algo para te ajudar, para te conectar com a vibração divina. Não tem nada a ver com trazer a pessoa amada, tá? Como a gente costuma ver por aí de uma forma mais vulgar. Não é nada disso, tá bom? Então, discernimento. Certo, gente? Agradeço a presença de todos vocês nesse vídeo. Foi um prazer passar mais essa interpretação. Desejo um ótimo sábado. Um abraço e até o próximo.